Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Tem um lugar que se chama Rata, deveria se chamar Phelps, porque ele adora aquele lugar. Mas por aqui o Melo consegue o decente, tá na conta do No Way. Olha o No Way quietinho aqui pelo Nilba, esperando a abertura dos jogadores da Furacademy. Não limparam, não limparam, veio o Plant No Way, vai fazer essa abertura, pode pegar de surpresa. Toma você Gisele, toma o Melo! Já garantem duas finalizações aqui, equipe da Imperial? No Way já está ligeirando o palácio, tem o contato, finaliza o Kai, vai sobrando apenas o Bruninho e o Serãozinho. E aí, ponto da Imperial, 1 a 0, Bruninho finalizado. Já teve a oportunidade de jogar com o Bruninho. Dividir o servidor. Meu contato dos jogadores, Gisele e Kai conseguem dois abates, Vini está marcando ali pelo Jelo Forest, eliminado por Serãozinho. Olha ele aí, olha o Serãozinho. 2v2, 2v1, agora o decente finaliza. Nas mãos do... já foi, viu? Está nesse Serãozinho, hein? Serãozinho ali, já eliminou o Phelps, No Way finalizou na volta. Ela está na WP. Ele quer o AWP de ofício aí da equipe. Free Academy, tenta o disparo, acaba não conectando. E agora o Henrique, tendo a informação de que há uma W do outro lado, o Henrique vai atrás dessa AWP e foi os dentes, né? RS, RS, RS. Essa foi boa, não foi? A Raio está passando mal aqui. E eu vou te falar que eu pensei na mesma coisa? Viu? Está aí. Nossa. Falando em RS, né? Nossa, No Way. Rasga ali o menino Kai de novo, Vini, ainda pichou ali a caixa-fogo. O No Way está soltinho nessa menina de mapa que ele gosta, né? Ele curte. Bruninho, eliminou o Vini. Serãozinho, na smoke ele passou. O Serãozinho infiltra para dentro do Bomb Site A, vai chegando pela jungle, encontra o Felpera, tenta a abertura, ele sabe do posicionamento, eliminado por No Way. E aí só tem o Melo por aqui, eliminando o decente No Way. Skins VIP me convidou e vou mostrar para vocês. Um lugar novo para abrir caixa de CS, porém com um diferencial incrível. Todos os dias eles fazem sorteios de skins totalmente de graça para vocês. Igual essa Nômade Slower, Factor New de 590 dólares. E além disso, disponibilizaram um skin de graça para enviar para algum de vocês. Então basta comentar a hashtag ArtsVip nos comentários que você estará participando automaticamente. Para depositar no site e fortalecer o canal, você tem várias formas de pagamento. E não esquece de utilizar o cuponzinho AliArts que te dará 10% de bônus e mais moedas para abrir mais caixas aqui. Link na descrição e fui. Ficou em apuro, 7x0 por aqui, avanço meio, equipe da Imperial já tem a vantagem no meio. Tá lá, Melo já consegue trazer ali uma finalização, No Way já traz o Melo na volta, 21 barra 2. Eliminado pelo Kai. Nossa, e o decente ali também tá, né? O Vini, tem a marcação, Serolzinho, tá ligeiro. Serolzinho, eliminado pelo Vini. Só tem o Kai, o único jogador por aqui. Smoke quebrado, o Henrique tem essa informação. Só tem uma HE, só tem uma segunda HE, o Kai consegue trazer o Felpeira. Ele tá ligeiro, ele tá quente. Ele tá quente. E a bala, galera. Voltou. Ah, e essa facada denuncia, ué. Lembra muito, lembra muito o meu iniciozinho ali de carreira. Também jogado igualzinho a ele, olha lá, 22 barra 3. Ah, Beijinho, você jogava? Jogava. Só botar na tela do No Way que vocês vão ver como é que era eu antigamente. Bora, No Way. Ele vinha o segundo jogador aqui dentro do round. Conseguiu trazer o Bruninho, conseguiu trazer o Melo. Serolzinho. Olha onde ele está. Serolzinho finaliza já o menino decente. Deixa num 4v3. Pune o No Way. Olha aí. Serolzinho tá quente. Tá querendo. Vai tentando trabalhar agora pela região ali do Bombozás. É bem, Henrique e Vini são os que sobram mais uma vez. Fizeram conseguir o Felpira. Olha a Vini, apenas aguardando o contato no time. E ele não viu o jogador chegar. Sobra apenas o Henrique 3v1. Ele tá de AWP. Bom, Henrique, você tem 9 mil no banco. Pode ali pegar o Macá do chão e tentar o round, se quiser. Mas só se quiser. O Henrique não vai. É, agora vai. Agora tem que ir, né? Foi espotado. Tá na W. Tá cravado ele por nenhum do Serolzinho. E sai vivo. Resolve não jogar o round mesmo assim. Um gigantesco assim. Então era interessante sim guardar essa da W. Nossa. Olha o No Way. Já eliminado o jogador. O Zipapira atrás de Zermelo. Consegue a trade pra cima de 2. Sofre uma HE ali. O Serolzinho 5 de vida apenas. O Melo planta pro palácio. E olha Henrique. Eliminado. O Serolzinho tava ligeiro. O Serolzinho tava ligado. Vem chegando decente. Pela região do CT. Pra tentar a finalização. Faz a flashbang. O Serolzinho consegue o abate. Só tem o Vini. Serolzinho do céu. O que você joga? O Vini esmoca ali. Já é região da C4. Tá querendo um ninja, Vini. Vai chegando pelo sanduíche. Pode ser encontrado pelo Melo. Ué! 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 Eliminado é ponto da Fúria Academy 8 a 2. Fez abate inicial, né? Ali, inclusive, o Henrique conseguiu abate em cima do Caivinho. Consegue fazer a finalização do Bruninho. Já chega ali pro contato região do tapete. Tem um avanço no Way. Pune Melo. Sofre o Gídero pelo meio. Eliminado. Sobrando apenas Serolzinho no Clutch 4v1. O problema é ele não ter a C4, viu? É, Vigi. Primeira metade ainda, viu? Exato. Não apenas é a primeira... Nossa, deletado. Não apenas é a primeira metade, como ainda é o primeiro mapa. Vamos tentar esse retake. Retake 5v5. O Way ali apenas aguardando a abertura, aguardando a entrada. 27 eliminações. Ele... Que isso, Serolzinho do céu? Deletando tudo e a todos elimina o segundo. Cai consegue o Vini. Olha o retake que a Fúria Academy vem garantindo. O Felpeira já explotado. Único jogador. Não tem muito o que fazer. E a equipe da Imperial ficou minúscula dentro do vamos site da B. O ponto é da Fúria Academy. Ele deu. 9x4. Felps. Vai aguardar o contato aqui pela liga. Olha de onde o Felps saiu. Do rato. É, eu falei pra vocês anotarem no caderninho quantas vezes o Felps jogaria por esse rato. E aqui já pode colocar uma vez, viu? Cai consegue no Way. Se torna um 3v2. E que mola topo. Ele é a região do L. Acaba fechando. Retorna ali pra região do tapete. Já consegue. Já o menino cai. Os jogadores esmoncaram o AC4. O Henrique vai ter que trabalhar. Ele que é o último jogador sobrevivente. Na abertura ele finaliza o Melo. Clicou apenas o Giger, mas não defusou o AC4. Na abertura Henrique é finalizado. O ponto cadê? Cadê? Perdeu. Ponto da Imperial. 10x4 por aqui. Encontrado seja pelo Vini ou pelo próprio Felps. Bruno, elimina a Vini. Não tem trade. Entra a abertura. O Felpera aguarda e finaliza. Chega o Kai. Ai, ai, ai. Ui, ui. Olha o Kai eliminando o Felpera. Vai garantir agora a K47. Chega pra defesa do Nuel. Goei. Pensa o contato. Acaba sendo abatido o Henrique. Não garante a trade. É finalizado na sequência. Sobra apenas o decente. 10x5. Ponto da Fury Academy. O Vini na liga. O Vini tem o contato. O jogador não é finalizado pelo Kai. Inclusive o Smoke do jogador pode se defender pela Ringo L. Vini eliminado. Aqui é a obrigatoriedade da Fury Academy, viu? Obrigatoriedade. Exatamente. Olha onde o Felps está. Felps diretamente jogando ali da região do rato. Ele gosta de jogar por ali, gás. Me curta esse posicionamento. Nossa, que alta, Gisele. Eliminado ao decente pelo Bruninho. Contrário ali nas motos. Olha o Felps onde já está. Ah, o Serãozinho viu. O Serãozinho viu. Toma esse esprezaço aí, Felps. Eliminado foi o Bruninho na conta do decente. Lá pelo palácio. Olha o Gisele onde está posicionado. Apenas aguardando, esperando algum tipo de contato dentro do bombo site A. Eliminado agora vai estando pelo menino No Way. No Way vai garantindo a abertura agora pela cabecinha. Serãozinho consegue a trade. O Kai também é 2v2. Se torna em pé de igualdade. O round C4 vem pro plant. Kai vai deixar uma belíssima HE. Nossa. Só tirou 10 de dano do Henrique. O decente se mantém ali pelo palácio. Sofre o smoke. Duas smokes. Ah, ué. Duas smokes. O decente smoke não é parede, hein. Henrique vai ganhando tempo ali dentro do bombo. E tem informação. Tenta a finalização. Vai ser um sobichado. É punido. Sobra apenas o decente sendo o único jogador. O Melo tá na marcação. Elimina. Ponto da Fúria Academy. 10 a 8. Eles chegaram, Rai. 10 a 8 por aqui. Mais um round e meia contra da Imperial. Olha o Deezer. Se montei pelo jeito na cabecinha. Kai conseguiu abate pra cima do Felps. Vini foi abatido. Sobrando agora 3 jogadores apenas pra equipe da Imperial. Entra o contato na Tec9. Serãozinho finaliza. Os dois pra conta do Serãozinho. São dois abates. O ponto da Fúria Academy. Ou... O ligeiro mesmo ali com a caixa do Boltz. O Deezer pode... Mas não vem. Serãozinho consegue o Henrique. No contato, No Way já finaliza. São 31 eliminações pra conta do No Way. O Vini eliminado por Bruninho. Ele que vai defendendo. Mas No Way tá quentíssimo. No Way, que é isso? São três pra conta dele em busca do Ace. Tá em busca do Deezer. Ele já tem essa informação. Arriscando o varado. Tentou abate pra cima do jogador. Tem que trazer o plantio de C4. Menino No Way. Clica na C4. Vai tendo o cover. Menino decente. Eliminado. Foi o Deezer. Só tem o Melo. Clutch 2v1. Ele que é o único jogador. Tá na W. Tem kit. Tem smoke. Mas é uma dificilidade. Aí ele tem armamento. Ele deixa o varado. No Way. Quem quentíssimo acaba sendo finalizado. Mas o decente trader é a dupla. 11x9. Ponto da Imperial. No Way vai tentar a abertura pela região do... Eita! Aqui ele passou direto. Mas o Bruninho finaliza. Vai cair no decente também. Sobra apenas Henrique e Vini. E o Melo já viu ali o bracinho do Henrique. Que isso? O Henrique vai sambando pela janela. Punido o Vini. Bruninho tá farmando. O Melo finaliza. 11x10. Olha a Phelps. Vai fazendo o entry. Tá de MAC10. Vem garantindo todo espaço. Deezer tentou abaixar no jogador. Já consegue a trocação. Henrique cai na mira dele também. Vini treida. Na Tech9. Já finaliza. Olha Henrique. Vini na verdade. É quem garante. Cai o decente. Só tem Vini. O único jogador. Deixa ganhar. Ele pune o Melo. O Nilbo esperando a abertura dos jogadores. Se mantendo o posicionamento eliminado por o Felpira. O Felps querendo garantir melhor a eliminação. Cai. Consegue o primeiro decente. É um 4v3. Eliminado é o Felpira. Sobra mais ninguém. 12x11. Map point da FURIA Academy. Aniquila completamente os jogadores ali dentro do bombe. E garante o Map point. Mas sabe o que eu tô gostando? Tem uma transmissão que eu fiz com... Que isso? O Gizzer já garantiu ali duas finalizações. Cai o Vini. Só tem Felpira e Henrique. Aqui, senhoras e senhores. A FURIA Academy está chegando pra fechar. Você manda aí no chat o seu GGOT. Henrique. Aguardando algum tipo de deslize. O Felpira tem apenas 19 de vida. E ele tá no Clutch 3v1. Vitória da FURIA Academy. 1x0 na MD3. Nosso queridíssimo Lucas Giraldi. Thiago Moraes. Shark YouTube. Melo Espíndola. Meu Deus. A abertura é rápida por aqui. Decente. Já consegue ser alzinha. O Bruninho devolve. A abertura pro vamos lá. A gente ainda bem. Já foi executada. Felpira vai até pegar informação. Ele pelo menos. A C4 já pode chegar pro Clutch. Calma que o Felpira não pegou contato nenhum. O que ele pegou foi um balaço do Bruninho. Por exemplo, Henrique tem molotov. O Henrique tem uma molotov. O Vini consegue trazer o Bruninho. No Way tá ali junto com o Vini pra trazer esse contato. Melo finaliza. Vini. No Way podendo trazer a 3. Já molotov foi colocada em cima da C4. Eles não têm oportunidade de garantir o defuser. No Way. Sendo a pedra no sapato. Vai tentando a abertura. Puni Melo. Deu o clique. Ele o de zero. Tem informação que o Bruninho é o Imperial Round Pistol. Pra conta deles. 1x0 no marcador. Não conseguiu puxar M4. Senãozinho. Tenta o contato pelo Melo. Já puni Vini. Treinado imediatamente pelo Felps. No Way tá ali pra abertura. Consegue trazer o Gizero. Cai. Cai na mira do Felpera. Eliminado é o Bruninho. 3x0. Ponto no Imperial com tranquilidade até o momento. Beleza. O Vini trabalhando bem. Aí aqui acaba trazendo o decente. Mas o Rod vem sendo controlado. Já pra equipe do Imperial. Quando o Way eliminou do Bruninho. Perde dois jogadores, né Imperial? Mas cuidado. Cuidado. Gizero tá ali aguardando alguma abertura. Melo cai na mira do Henrique. Gizero ainda vai fazendo barulho. O Henrique tenta o disparo no jogador. Acaba não conectando. Olha lá. Henrique. 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 Ofreceu a smoke. Vem abertura Vini. Consegue o Serolzinho. Vai sendo punido o jogador. Esse fico com o V1. O Henrique garantiu ali na Tech N9. Mas olhem. Eu não jogo mais na tripla, Rai. Eu não fico ali, mas nunca mais. Essa região tá comum. Olha lá. Aí o Henrique, da banana, consegue dois disparos varados. O problema é a tripla, pessoal. Pode anotar. Olha aí o Kai. Não tá na tripla. Acertou ali pra cima do Noe. Acabou sendo treinado pelo Dicente. Sobra apenas Serolzinho e Melo por aqui. O Melo tá na W. Vai chegando lá pelo CT. Capturado. Ai. E a HE não pegou. Salvo pela região da... Nossa. Qual o nome? Do Chafariz. Salvo pelo Chafariz. E tá ali, Henrique. L menos outros dois ali na WP. Serolzinho, que também estava aí nessa... Está, na verdade, nessa Furia Academy. Assim, eles têm um dedo pra ter bons jogadores. O próprio Nissin, né? Que jogou... Que isso, Serolzinho? Na Mag7. Ele atuou ali o Dicente e conseguiu o Phelps. Meus amigos, o Serolzinho tá quentíssimo por aqui. O Caio consegue o abate pra cima do Noe. É um 4v2. A vantagem do Nome é que é pra equipe da Furia Academy. Podendo garantir o seu primeiro ponto nessa primeira metade. Ele tenta a abertura pra dentro do BambiSite, mas o Serolzinho não deixa. Ninguém passa na tela do Serolzinho. Henrique errou o disparo. Fúria na Tecnario. Que isso, Henrique? Vai atrás dele. Corre, ladrão. Por incrível que pareça, ontem eu nem joguei. É Ficke isso aí. É Ficke. É Ficke. Essa aí é Ficke. Olha a filteira. Conseguiu de zero. Bruninho treina o jogador. Consegue a finalização pra cima do decente. Mas o Felpera já treina imediatamente ao 2v2. Mas o tempo tá escasso pra Imperial. Tem que plantar. O Melo. O Melo errou o disparo, meus amigos. O Henrique. Tenta ali o disparo, mas o ponto é da Furia Academy 5 a 2. Não teve tempo a Imperial. Esse suor os bônus aí da equipe da Imperial. Mas não aconteceu, viu? Beijinho por aqui. Olha o que o Caio já tá. Que isso? Segue ali o domínio do meio. Já elimina ali o menino do Phelps. No Way treina o jogador. Domínio. Eita. Eu te entendo, Melo. A quantidade de utilitárias que a gente tenta fazer, mas bate nessas quininhas assim. É absurdo. Aí o sinalzinho. Avistado. Puniu o decente, mas já foi treinado imediatamente pelo Vini. 3v3. Vini. Olha o Bruninho. Vai aguardar que a abertura tá beitando pro Gider. Ele acaba sendo abatido. Gider 3 do jogador, mas o No Way finaliza. Melo sendo o único jogador de defesa do Bombo Site A. A B fica completamente aberta. Logo o Imperial chega. Pra tentar tirar o No Way de posicionamento. Seria interessante. É de fato o que ele vai fazer. Joga a Molotov. Marca a saída. Consegue a punição. Clutch 1v1. Vem sobrando Henrique na triple. Ele finaliza 6x2. É ponto no Imperial. Geralzinho mais uma vez na Mag7, viu? Vai tentar trabalhar aqui pra tentar uma finalização em cima do decente. Eliminado. O jogador foi lido. Agora o decente tava na maldade. Pegou a finalização. O Felpeira faz a abertura. Que isso, decente? Entra ali rasgando o menino. Cai e vai sobrando agora apenas dois jogadores pra Fury Academy. Aqui o Melo pode guardar essa WP. Não guardou. O Bruninho que vai tentar recuperar. É importante. É de muita importância que o Bruninho conseguiu guardar esse armamento. Mas o Vini... Nossa, Vini. Que isso. Não deixou nem uma WP pro menino. Olha, Bruninho. Contato pra cima dele. Tem a abertura do Henrique. Que isso rasgado na Tech Nines. 7x2. Aquela ali na tela do Melo, gente. Um cara ali em cima do CT. Olha o Felpeira. Conseguiu o Kai. É um 4v4. Mas concluindo. Muitas eliminações a Fury Academy pegou. Mirando o Smoke. Porque sabe que o Felpeira gosta de brincar dentro da Smoke. Então, Fury Academy ganhou o mapa da Imperial. Mas nitidamente estudou como a Imperial joga uma Mireje. E isso foi legal de poder acompanhar. Jogadas clássicas sendo alteradas. E olha no Way. Vai travando os jogadores ali na B. Acabou sendo punido pelo Bruninho. Mas ele atrasou bastante os jogadores. E o campeonato classificatório, tá? Era um campeonato único. Limpada aí pro Bombe Saista B. O Felps que trouxe a eliminação, mas ele não tava sozinho. Né? No momento que Kai ali, o jogador que tava do meio, que foi o Kai. A equipe da Fury Academy ficou completamente sanduichada pra esse Bombe Saista B. Não conseguiram se reposicionar. E foi bem tranquilo aí pra Imperial finalizar. Nossa, olha o Bruninho! Passou a faca no menino Vini. Sobra um 3v2. Vantagem em América pra equipe da Fury Academy. Não mais. Agora é um 2x2. Tá na conta dele. Serolzinho. Ele vem pro contato de apoio indecente. Talvez tenha escutado a movimentação do Henrique. Ele vai pra dentro do Bombe. É clutch do Henrique. Clutch dele. Tela dele, cameraman. Ele que está sozinho no servidor. O Henrique vem na abertura lá pela região do apartamento. Agora sim. Agora a gente pode ver o jacaré. Ele vai chegando. Ele viu. Será que ele viu ali? Ele não viu. Ele viu. Ele não viu. Ele viu. Ele não viu. Ele viu. Ele viu. Agora ele viu. Com certeza ele viu. Vem a flashbang inclusive dada ali pelo menino Serolzinho. Na verdade foi Smoke. Henrique tem 45 segundos de trabalho. Serolzinho vai ganhando tempo pra chegada do Giser na Tecline. Henrique do céu! Clica pra cima do jogador. Giser atrás da Smoke. Henrique, você pode trocar o armamento. Você já foi espotado. Não tem problema. Ele vai trabalhar pela Smoke. Olha o jacaré eliminado pelo Giser. 9x3 acaba a primeira metade. The Streets? É. É. Let's go. Olha a Phelps. Elimina o primeiro. Decente. Consegue a bate em cima do segundo jogador. O pistol vem caindo agora pra equipe da Imperial. Phelpera o nome dele. Quarto do jogador. Mas não a finalização. Sai com a info. Vini eliminado agora pelo Giser. A vantagem aqui é a Fury Academy. No way. A curta distância. Meu amigo Giser. Que isso, no way? Mesmo assim, ele finaliza o jogador. Bruninho. Tem informação. Tento contato. No way. Que isso, no way? Oh, wayzão aqui. Phelpera por e o Menino Melo. Só tem o Caio Serolzinho. E aí não tem mais o que fazer. Serolzinho. Tu és o único dentro do round. Isso. 12x3. Map Punch pra Imperial. Em cima do Vinão. Vamos lá. 12x3. Por aqui. Vai pro ponte. Aí. Decente consegue dizer. Bruninho acaba sendo eliminado. E aí, meus amigos. Ah. A equipe da Fury Academy tá no bico do corvo por aqui. Eliminado é o Henrique nas mãos de Serolzinho. É, senhoras e senhores. A situação vai se complicando. Vai chegando agora a Phelpera ali pelo meio. Podendo ter contato com o Melo. Olha o Caio. Ele cortou. Mas aí ele finaliza mesmo assim. Ué. Como o Phelps já morreu, eles não podem esperar o Ville. O Serolzinho espera. O Serolzinho espera. O Serolzinho sabe muito desse jogo. Noé guardou. Vai sendo bem trabalhado de ambos os lados. Olha, decente. O contato vem pra cima dele. Tem o Phelps, ele também posicionado. Decente. Consegue o Gizer. Na abertura desse equilíbrio no segundo jogador. Traz o terceiro. Só tem Caimelo. Ele que é o único. É clutch dele contra quatro. Único sobrevivente por aqui. Contra esses quatro jogadores da Imperial. Não tem muito o que fazer. Tem que ir pra cima. Não há motivo pra guardar. Se guardar, não guardou. O decente finaliza. 13x4 é vitória. Aí, já tem contato pelo fora. Noé conseguiu ali poder o Melo. Olha o Bruninho. Vem no contato pela rampa. Tá querendo esse espaço. Ville de dual. Elimina o primeiro jogador. Só que decente Noé garanta as finalizações. Do nada. Só tem onde... Não tem mais Gizer. Primeiro aparece o Noé. Pra depois o Phelps aparecer. Não é isso? Olha lá. Primeiro aparece o Noé. Depois aparece o Phelps. De fato, essa jogada em dupla aqui por essa região é insana, viu? Sempre aparece um pelo Breaking Bad pra que o outro ali apareça pela porta dupla. E aí, deixa na dúvida, né? Os TRs de qual lado olhar. Jogada muito bem placada. Henrique? Que isso? Que tapa ele garante. O Melo na algo e devende ali. Como ele já se explotou, ele pode pegar a K47. É isso, Ville. Joga legal. Meu contato. O Melo não. Assim não. Assim não. O Eclante do Ville. 2V1. Ele põe no bolso. 3x0. Olha o Kai, hein? Olha ele. Olha ele, hein? Olha ele. Toma você e toma você. Não. Decente, viu, jogador? O Kai se mantém vivo. Decente. Kai na armadilha. Todo mundo na tela dele. Ele ainda apura e o Kai, mas é treidado imediatamente pelo Serolzinho. A entrada na B foi executada. Está nas mãos do Phelps. Alô, cameraman. Bruninho do céu. É Lurker atrás de Lurker. Essa equipe da Fury Academy. Phelps leva 2. Bruninho. Bruninho. Olha o que ele faz. Ele, Miro, não é. É treidado pelo Ville. Sobra apenas o Melo. 2V1. É Clutch dele. É ruim. Disparo punido. Finalizado. 4x0. Estão bem na mesma pegada, viu? Eita, beijinho. Até cliparam, viu? Eita, que deu ruim. Tem até prova. Eita. Aí complica. Vem, abertura. Olha a Vini consegue. Aqui duas finalizações já finaliza. Só tem o Gisele e o Melo. Por aqui, senhoras e senhores. O 6x0 vem para a equipe da Imperial. Vai garantir esse sexto ponto com tranquilidade. Um salve aí para o Zorrin, amigo do Célio. Salve. Leda forro aí. Salve. Tamo junto. Ah, o Júnior. O Célio e o Júnior. Tamo junto. Beijinho. Beijinho. Nossa. Será que ele dropou tão cedo? F, beijinho. É, guys. O RH passou mais cedo. O RH passou mais cedo. Bom, só que o decente está vendido ao time. Vem na abertura. Já tem a finalização ali. Na finalização não. Contato com o jogador. A finalização vem logo na sequência com o Serozin trazendo esse abate. E aqui acho que vem, hein? Aqui é o primeiro ponto da Fúria Academy. Afinal de contas, o Vini e o No Way estão juntos dentro do Bombo Site A. A Fúria Academy não tem essa informação, né? Então, se bem jogado pelos dois, eu já vi 5v2 ser convertido, né? Mas, aqui não sei não. Parece que a Fúria Academy não está afim de deixar essa brecha. O Serozin chegando pelo Cat. No Way consegue o Deezer. No Way se mantendo pelo estramento finaliza o Bruninho. Não tem trade. No Way consegue trazer o Serozin. É um 2v2. No Way do céu! Só tem o Melo de AWP! Era um 5v2. O No Way não deixa ninguém passar. O Serozin joga na Fúria Academy. Mas quem passa o Serozin por aqui é o No Way 7x0. Ponto da equipe da Imperial. Ele está em... Já não precisa mais trazer essa abordagem. Caso perca essa WP, algo que já pode ser trocado. E olha aí. O Gizer até traz o Vini. No Way trader para cima do jogador. Henrique já pune o Kai. Se torna um 4v3. No momento que o Melo poderia chegar ali para dar uma trocação, ele não consegue porque ele está de AW. Se ele trouxer uma trocação, beleza. Ele pode eliminar uma. Mas poderia tomar de um outro. Então, essa abordagem de AWP do lado TR não está conversando com o estilo de jogo que a Fúria Academy está tentando emplacar. Olha o Bruninho. Ele acabou avançando ali já pelo duto. O Felpira pode conectar o jogador. Está aí. Finaliza. O Melo acaba se esportando com essa flashbang, mas não consegue adiantar o posicionamento. E ele não consegue nem jogar muito junto ali com o Serozin. E agora que ele se junta, o Melo vai tentar um contato com essa W. Vai pegando o Pixel. Pode ser usado na finalização. Traz o No Way. Se torna um 3v2. Mas aqui... Ai, ai, ai. Nossa. Henrique do céu. Toma-lhe a facada. Sobra a pena, Serozin. Único jogador sobrevivente contra 3. E aí, senhoras e senhores. Toma de volta aqui o Henrique nas mãos do Serozin. Mas o Felpero já tem essa informação. O Serozin vai tentar. Finalizado. 8x0 a ponto da Imperial. Nossa, passou. Meu amigo Felps. Olha o que ele faz. Elimina o Serozin. Eliminado na volta pelo Giseiro. Mas já deixou. É no decente, hein? Pode arriscar um varado. Ele viu o primeiro jogador, mas ele garante o Giseiro que tava... Que isso? Decente! Aí, o Bruninho já foi esportado. Eliminado. E aí, o Melo sobra. Elimina o Vinho. Elimina o decente. Olha o clutch que ele vem garantindo. Tem o contato já ali com o No Way. E é o Melo. Ele tá justamente com a K. Olha o que ele joga com essa K, Melo. Você joga muito. O Melo fecha o ângulo. Na tranquilidade. Melo na gude aqui, hein? O Henrique qualquer disparo. Ai, ai, ai. Ui, meu amigo. Pra não comprometer. Mas olha aí. Ele me puxa a W. E aí, ele consegue até trazer um Felpera. Mas já é um 4v4. A equipe da Furia Academy agora vai conseguir jogar apenas com dois jogadores agressivos. Porque o Bruninho acabou caindo. Tem que acelerar. Agora a equipe da Imp. Vem flash bem grana pelo No Way. Serolzinho eliminado. O jogador acaba sendo 1v1 de 0. Henrique! Jacaré é o nome dele. Elasticidade enorme. Dali Felps. Já conseguiu ali punir o menino Serolzinho. Só que houve trade. O Bruninho finalizou o decente. Felpera na smoke. Ele avançou. Kai trabalha ali pela região do fora. Passando pelo galpão. No timing. Aqui é timing. No timing o Henrique acaba sendo finalizado. Kai levar melhor pra cima do... Olha por onde o Vini vai chegando. O cara tá ali. No timing. No timing. Mais uma vez o Vini faz a abertura. Ué! Pouze ali muito disputados no 3v3, 2v1, 1v1. E isso tira muito armamento do Imperial. Sempre precisando trazer recompra. Se perde um round... E aí quando você perde os armamentos, mesmo vencendo round, você gasta uma certa grana. Você não consegue economizar. E aí geralmente acontece bastante de equipes terem placares elásticos, mas a economia não conversa muito com esse placar. É bem comum isso acontecer porque... Como a gente falou, né? Era round muito close ali. A Fury Academy sempre quase pontuando. E principalmente aí do lado CT, né? Que é mais caro. Você deve andar bem mais aí do... Precisa de utilitários ali mais caros. Tem kit também. Então fragiliza demais a economia. E sim, vai ter... Olha o Felpera. Que trabalho. Conseguiu o Melo. Só tem o Gizera. Vantagem numérica era completa pra Fury Academy, mas o ponto é da Imperial 11x1. Vai trabalhando aqui por cima do Terra. Faz a abertura. Ele não viu o jogador ali por trás da caixa, mas ele sabe do Melo. Vem na abertura no Way. Consegue trazer o Kai. Menino Felpera tenta o contato pra cima do Gizera. Acaba nenhum eliminando o outro. O Melo é quem pune o Henrique. Deixando um 4v3. A vantagem numérica se mantém do equipe da Fury Academy. Do nada é um 4v2. Só tem vindo no Way. O Melo sabe do posicionamento ali do No Way. Tenta a finalização. Ele garante. É vindo no clutch 3v1. Sendo o único jogador aqui pelo Galpão. Já foi espotado. Eliminado. 11x2. Ponto da Fury Academy. Esperando alguma abertura. Deixa o disparo. Foi beitado pelo Henrique. Finalizado. O Elkai na mira do decente. Se torna um 4x3. E olha como o sanduíche vem acontecendo. O Bruninho na defesa da A. Deixa o seu disparo. O seu filho acaba arrafado. O decente já finaliza o jogador. Serozinho consegue o Vini. 3v2. Felpera se mantinha ali pelo Terra. Vai subindo o Gizer ali pela região do Duto. Decente. Acaba sendo finalizado. 2v2. Os dois jogadores da Imperial estão completamente ralfados. Olha o Felps. Aguarda a abertura. Serozinho eliminado por No Way. Sobra apenas o Gizer. Espotado. Felps pode trazer a finalização do jogador. 2v1 é clutch dele. Não tem muito o que fazer por aqui. Já foi completamente espotado. Finalizado. 12x3. O guiário entra em direção desse bom set da A. Em conjunto com os jogadores do Terra. E pelo Cat também. Garantindo aí boas eliminações. E para finalizar nesse 2v2. A mira cruzada aqui mesmo. Com pouco HP. E aqui GG. Aqui foi. Tem muita dificuldade. Tem muita focoquinha. 13x3. Mais um. E aí. Gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver. E acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo. É muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho